É, minha gente, 21 de dezembro, de novo. Tirei a pedido de um amigo, internauta, Tonino Horta. Vamos lá ver, é difícil, essa peça é uma peça. De vez em quando ele coloca dois acordes por tempo. Tirei. 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 Ele coloca junto, né? Dois acordes por tempo, mas pode fazer só um. Tirei. Aí, gente, tem diagramas, se quiserem.